Olá pessoal Este tutorial tem a finalidade de mostrar ao usuário como adicionar a barra de menu no navegador de internet passo a passo Ou seja, hoje aqui eu vou estar mostrando para vocês como adicionar tanto no Firefox quanto no Internet Explorer A barra de menu vem com a finalidade de facilitar o acesso tanto de configuração e assim mesmo também de navegação do seu navegador Então agora eu estarei mostrando passo a passo como nós podemos fazer essa inserção, inserir essa barra de menu de modo de facilitar a vida do usuário Primeiro passo Eu vou vir aqui e clicar no meu Firefox, no meu navegador, que é o Mozilla E os senhores podem observar que aqui em cima, na parte superior do desktop, não existe nenhum tipo de informação referente a essa barra de menu Ou seja, aqui nós temos alguns ícones, mas esses ícones aqui são dedicados a outras opções e não nos interessa Mas, vamos lá, você aqui no caso poderá clicar com o botão direito do mouse nesse espaço aqui de cima Clicando com o botão direito, ele vai abrir essa nova janela Se os senhores observarem, aqui logo de pronto, apareceu a barra de menus Que nesse caso, com o botão esquerdo do mouse dessa vez, eu estarei clicando e ele estará ativando aqui em cima a barra de menu Se os senhores observaram, olha aqui, nós temos agora arquivo, editar, exibir, histórico Nós temos também favoritos, nós temos também ferramentas e nós temos a ajuda, né? Para facilitar a nossa navegação Então, nesse caso aqui, eu acabei de concluir como inserir a barra de menu no nosso navegador Nesse caso aqui, eu estou fazendo para o Firefox, que é o Mozilla Agora eu estarei mostrando, pessoal, como fazer isso no Internet Explorer Primeiro passo, estarei aqui abrindo o navegador Ele já veio, os senhores observam que na parte superior não tem nenhum tipo de, vamos dizer assim, de informação O que nós temos aqui é umas informações muito vagas, né? Então, o que eu vou fazer? Mais uma vez, com o botão direito do mouse, estarei clicando, certo? Aqui nesta parte, estarei clicando e vocês poderão já observar logo aqui de primeira mão a barra de menus Então, vocês clicarão desta vez com o mouse, com o botão esquerdo nessa opção E ele estará habilitando a barra de menu do Internet Explorer Aqui vocês poderão ver que é o mesmo processo mostrado do navegador anterior Sendo que, normalmente, ele não costuma vir já adicionado quando nós instalamos o, vamos dizer assim O sistema operacional com o Internet Explorer, né? Ele não costuma vir essas opções instaladas no seu navegador Ou seja, configurada para ser visualizada Tanto aqui, tanto no Firefox, que é lá no Mozilla, tá ok? Então, é isso aí, pessoal Espero ter ajudado, espero que tenham gostado E até a próxima e fiquem com Deus E até a próxima e fiquem com Deus